Olá, meu nome é Vanessa, eu moro em Pereira Barreto, interior do estado de São Paulo. Eu já tinha ouvido falar do Despertar da Consciência até que em janeiro do ano passado, 2021, por intermédio da minha amiga Bete de Castilho, eu ouvia mais palestras do Sebastião Camargo, algumas lives que ela me enviou o link, e eu e minha família estavam passando por problemas seríssimos na área da saúde. Então, um dia, a Bete comentou da nossa situação com o seu Sebastião, e ele, a esposa dele, a Bete, nos deu a graça de receber uma visita numa manhã de sábado. A minha bebê, na época, não tinha nenhum ano, ela já tinha feito cirurgia do coração, continuava com insuficiência cardíaca, tinha dificuldade para se alimentar, para ganhar peso. O meu pai estava com câncer, no reto, não conseguia fazer o tratamento por conta de diversos problemas cardíacos, depois teve infecção, erizipela, e sempre protelando esse tratamento do câncer. Naquele dia, o seu Sebastião conversou com a gente, foi uma visita tranquila, sentia nem só uma paz assim, um silêncio, e ele nos abraçou, abraçou minha filha, sentiu o coração dela, me ensinou como ajudá-la no tratamento, abraçando e emanando coisas boas para o coraçãozinho dela, do meu para o dela. E no meu pai, ele passou a mão nas pernas do meu pai, que estava com erizipela, na época, com água, e foram embora. Adquirimos o livro, a gente faz a leitura em casa, eu acompanho os estudos via WhatsApp, e depois daquela visita, tudo que estava enrolado, para a gente, assim, estava um nó, desenrolou. A minha bebê melhorou, hoje, graças a Deus, ela está com dois anos, está comendo bem, se desenvolvendo muito bem, a insuficiência cardíaca está super controlada, nem parece que ela tenha, ela não tem sintomas nenhum, e o meu pai, graças a Deus, conseguiu fazer o tratamento do câncer, ele fez só quimio oral e radioterapia, e aí ele está curado. Para nós seria quase impossível isso, mas graças a Deus, aos ensinamentos espíritas, aos ensinamentos que o Sebastião Camargo passou para nós, nós podemos colocar em prática um pouquinho e ver as coisas com outros olhos, agradecendo pelo que estava passando, pedindo proteção a Deus e mentalizando coisas boas, e as coisas boas vieram. Para nós é uma imensa gratidão, aquela visita, aquelas palavras, é uma coisa que também a gente nunca imaginou, foi uma surpresa muito grande, uma graça muito grande poder ter recebido na nossa casa. Muito obrigada, e sempre seremos gratos, e sempre estaremos acompanhando o trabalho do Instituto Despertar da Consciência. Legenda Adriana Zanotto